Me permitam ocupar o espaço do nosso partido PSD. Primeiro para contestar as afirmações de alguns parlamentares que desde ontem quando nós na comissão especial que discute o estatuto do direito da defesa, como nós assim denominamos, ou para aqueles que querem ser um pouco mais agressivos, o estatuto do armamento, se postam como se fossem os verdadeiros defensores de bandido. Porque o que nós votamos ontem até pode precisar de reparos. Até é necessário alguns reparos que serão feitos no plenário desta casa. Mas a forma determinada que alguns parlamentares defendem me parece que estão extremamente ligados a quadrilhas, ao narcotráfico, a bandidos. O que a maioria desta casa e pelo menos os parlamentares que lá estavam, nós deixamos muito claro que o que nós queremos é apenas o direito da defesa de um cidadão trabalhador do brasileiro, honesto, decente, poder ter uma arma em casa para defender a sua família. Eu observo alguns parlamentares, deputado Ivan Valente, ontem, quando travamos alguns debates no campo de ideias. Eu observo que alguns se equivoquem em dados momentos, como por exemplo o deputado Jean Williams, o ex-BBB, que na sua primeira eleição, com 13 mil votos, deputado Torre, chegou a esta casa pelo seu mérito, pela sua exposição naquele programa extremamente culto que a televisão brasileira apresenta, que acrescenta demais na cultura dos brasileiros. Mas veio, chegou, um pouco, mas com seu mérito aqui veio. Questionou o comportamento de cada parlamentar, inclusive o meu, afirmando e chamando parlamentares de bandidos. Quero aqui afirmar, deputado Jean Williams, senhor que é do Rio de Janeiro, A sua vida pregressa eu não conheço. A sua experiência política eu sei. Eu tenho sete mandatos. Fui três vezes prefeito. Três vezes deputado. E tive a honra de ter sido na última eleição, juntamente com meu colega, deputado Espiritinho Amin, segundo deputado federal mais votado na história do meu estado de Santa Gadarina. Posso até ser criticado e contestado pelas minhas posições. Agora, vindo do senhor é um elogio. Um parlamentar que defende a liberação das drogas e o perdão para traficante. O parlamentar que defende que um adolescente pode trocar de sexo, mesmo sem autorização dos pais. Isso não é deputado. Isso é escória da política desse país. Mas ocupa espaço, como qualquer outro parlamentar aqui nesta casa. É importante dizer isso. É importante afirmar olhando nos olhos do nobre ou nobre ou do referido parlamentar. Escória não. Espera aí. Não merece o meu respeito. Enquanto estou com a palavra, enquanto estou usando a palavra, calem-se os senhores. Calem-se defensores de brasileiros. Depois eu dou. Eu sinto depois. Defensores de marginais. Calem-se. Que aqui quem está falando é quem respeita o povo brasileiro. Não é quem defende bandido. Então é preciso afirmar. Sentem-se e calem-se. Você não merece o respeito da maioria dos deputados desta casa que trabalham ordenadamente, que trabalham com muita dedicação e respeito aos seus eleitores. Então venho aqui atestar publicamente o meu sentimento. Posso até estar exagerando, deputado Chico Alencar. Até quero retirar a escola para não ficar tão ofensivo atendendo ao seu respeito. Mas quero afirmar que o referido parlamentar, pela sua história aqui nesta casa, não merece o meu respeito. Não merece o meu respeito em hipótese alguma. E talvez da maioria dos deputados. Contestar parlamentares e a maioria do povo brasileiro que quer dar o direito do cidadão de bem de ter a arma para defender o seu patrimônio. Defender a sua vida é muito fácil. Agora, lutar para liberar as drogas só pode interessar quem, deputado Eira? A traficante só pode interessar a bandido a porta da entrada do crime, a porta da entrada da cocaína, do crack, da heroína, das maiores drogas que destroem a família brasileira. Deputado Marcos Montes, o senhor que é médico, começa na maconha. É ali que começa. E quando vejo o deputado defender abertamente, com todo o respeito, vamos debater, vamos discutir posições, vamos colocar comportamentos, vamos comparar história. Mas o senhor é acostumado pelo seu estilo de fazer política. O senhor é acostumado a retalhar colegas, a diminuir pessoas. Só que aqui, amigo, você pisou no banhado errado. Você falou com a pessoa errada. Respeite a nossa história. Aqui é Santa Catarina, meu amigo. Aqui tem peito, coragem para olhar nos seus olhos. Por isso, trago aqui, meu carinho e respeito à maioria dos deputados desta casa. Homens honrados, homens de bem, que respeitam a todos, mas não admitimos que alguém que caiu de paraquedas aqui, que veio concluir, deputado, que veio do seu primeiro mandato a reboque de um programa que diminui a sociedade, vem da moral de cueca. Aqui não. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores parlamentares. Seu presidente, eu fui citado. Pode esperar um minuto, Vossa Excelência. Não, eu quero mais de um minuto. Vou falar. Bom, o deputado pediu debate. Primeiro, para um debate, tem que agir com honestidade intelectual e informação. Estupidez não vale. Então, dizer que eu cheguei aqui com 13 mil votos é falta de informação. Cheguei aqui com mais de 145 mil votos. Primeira informação. A segunda informação... Cala a boca aí, pô. Quer aparecer aí? Presidente. Vai daí, palha. Presidente. Deputado está descontrolado. Ele tem que ser atendido pelo serviço médico. Por favor, peça a segurança aqui. Deputado está descontrolado. Deputado está descontrolado. Tem que repreender, presidente. Não sabe atuar na condição de uma casa que tem que ser pautada pela democracia. Deputado tem que ser um afim de medo. Tem que repreender, presidente. Use o microfone, presidente. Eu peço que os ânimos se acalmem. Bom, o senhor pode... Pera, pera. Pode concluir. A boa, senhor presidente. Pode. Bom, não, eu vou falar daqui, eu vou falar daqui. Bom, homens decentes não assistem vídeo pornô em plena sessão plenária. Os decentes não são condenados por improbidade administrativa por roubar dinheiro público, como o deputado foi. Portanto, quem não tem moral para representar o povo brasileiro é ladrão. Ladrão que não tem moral para representar o povo brasileiro. Eu vou dizer uma coisa. Qualquer programa de televisão é mais decente que um deputado que rouba dinheiro do povo na sua administração pública. Qualquer programa de televisão é mais decente que deputado que em vez de honrar o voto e o dinheiro público fica usando a sessão plenária para assistir filme pornô. Eu quero dizer para esse deputado que eu não tenho medo de coronéis. Os tempos mudaram. Ele e todos os fascistas dessa casa vão ter que me engolir. Me engolir. Eu sou homossexual assumido sim. E se acostumem com isso. Vocês vão ter que lidar comigo, com minha inteligência e com a denúncia que eu vou fazer dos abusos de autoridade de vossas excelências. Entendeu? Da maneira truculenta com que vocês querem agir dentro dessa Câmara. Ladrões, bandidos, ladrões do dinheiro público, improbidade administrativa serão sim denunciadas. E vocês não vão me intimidar. E olha, deputado, resta saber se o seu vídeo pornô era hétero ou era homossexual. Porque há sempre homossexualidade reprimida e enrustida nessa casa. Muito obrigado. para falar como líder para falar como líder. da ordem, presidente. Não, não, não. Eu tenho três líderes. Não tem mais líderes escritos aqui. Eu já sei. Eu quero resposta para essa pergunta. Eu sou uma questão de correção, questão de ordem. também foi citado nominamente. Eu fui citado equivocadamente. Não, 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 não. Venha bem, venha bem. Vamos botar um pouco de ordem. Eu vou conceder, deputado João Valente. Vou dar um minuto para o deputado João Valente. Eu fui citado nominamente. Tem três líderes na frente ainda. Eu fui citado nominamente. Vou dar para o deputado João Valente um minuto, o deputado João Rodrigues um minuto e está encerrado esse debate. O minuto de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tenho mais líder, presidente. O que é o senhor? Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que ontem, quando nós tivemos o debate na Comissão Especial do Estatuto de Desarmamento, eu chamei a atenção desse deputado que ele tinha falado que queria fazer uma faxina contra pobres. O que é que faz o pai? Assaltante. Faxina. Isso aí é pregar assassinato de pobres excluídos. Ele, inclusive, respondeu. Só que eu falei da maneira mais delicada. Ele falou que os secretários de Segurança Pública de São Paulo, do Rio de Janeiro, eram preguiçosos. Deputado, concluí. Só vou concluir, presidente. Hoje, ele reafirmou isso no jornal O Globo. Prática de assassino, pregação de assassinato de pobres na periferia. faxina. É isso que pensa o deputado João Rodrigues. Assassinar pobres excluídos no Brasil. Por favor, deputado. Ok, concluí. Deputado João, um minuto da Vossa Excelência. Eu vou esperar os outros líderes. Eu vou para a medida provisória. Senhor presidente, apenas eu quero fazer observação a esse menino Jean que veio do BBB, o problema é dele, faz o que quer do jeito que ele quer, a vida pessoal é dele. quanto a condenação nunca tive na minha vida pública. Então, deveria ser um pouco mais decente, um pouco mais honesto. Ser homossexual, o problema é dele. Agora, ser safado e mentiroso, isso é um problema que, inclusive, dá decoro parlamentar quando acusa todo mundo de ladrão e de bandido aqui dentro. Na minha vida pública, nunca fui condenado. Enquanto o deputado Ivan Valente, quero dizer, em nome da família brasileira, o senhor deveria orientar a este jovem parlamentar, seu colega de partido, que respeite as pessoas de bem. Nós, e eu particularmente, preservo isso. Eu não falo em nome da família brasileira, não. O deputado Jean Williams e o deputado do PSOL, o senhor, ontem afirmei e reafirmou hoje, esse país precisa passar por uma... Conclui, deputado. Conclui. Começando, tirando a bandidagem da rua, os corruptos da política dos quais os senhores defendem com exidentes. E da mesma forma, deputado Jean, quando o senhor diz de que um adolescente pode trocar de sexo entrando na justiça sem autorização dos pais, o senhor agride o que há de ser dos pais. Crie vergonha na sua cara e respeite pela população brasileira. Bom, eu vou pedir o gênero em primeiro lugar, deputada Érica Cocaia de Milson Rodrigues e folheto a comissão para acompanhar o problema da rodoviária dos professores. Vamos passar a medida provisória, depois eu chamo os líderes. Continuação da discussão... Presidente, se eu só votar a medida... Tem três líderes aí na frente, eu vou votar... Eu vou acalmar uns 10 minutos aqui e depois eu chamo. Presidente, depois que votar, depois que votar, ninguém fala aqui, presidente. Continuação da discussão, deputado orador favorável, deputado Otávio Leite.